Vou tentar, vai ser massa Duas perguntas pra gente finalizar Uma é o seguinte Por que o pessoal fala que é melhor Usar o carro japonês, que a direção é do outro lado Que já ouvi falar E algumas pessoas falaram isso É melhor, mas não sei se isso é só Um purismo de dizer Isso é lenda Tipo assim, isso é lenda A direção do lado que for O carro é o mesmo, então isso aí é lenda O que é melhor no carro japonês É que eu não sei o que acontece com o diabo do carro japonês Que parece que nasceu pra fazer drift O carro japonês Ele realmente tem um chão Pra fazer drift que é assim, formidável Mas eu digo na oposição Você pode comprar o carro japonês com o outro lado Não vai mudar Nada Vai de costume do piloto Eu, por exemplo, se eu tivesse acesso a um carro Com a direção do lado de lá Eu acho que eu ia gostar mais assim Talvez até porque a minha escola Eu aprendi do lado japonês Então eu acho legal Mas eu piloto de qualquer um dos dois lados Talvez eu tenha que dar uma acostumada de novo Do lado de lá A questão de posição da mão Do freio de mão e tal Porque os pedais é da mesma posição Entendeu? Só muda mesmo o freio de mão Que você vai usar aqui Se fosse um carro de rua Aí a seta muda a posição A seta pro limpador É ao contrário Isso aí, quando você vai dirigir o carro lá Você vai ligar a seta e liga o limpador Eu achei que fosse igual A seta e o limpador é diferente E você Quando você começa a dirigir lá também Aí você vai passar a marcha Tipo assim Vamos supor Você vem do Japão pra cá Você vai passar a marcha E você dá tapa na Aliás Você vem daqui Você vai dirigir o carro lá Você vai passar a marcha E você dá tapa na porta Entendeu? Direto Assim Pau Aí pau A marcha é do lado de cá Entendeu? Aí pau Isso é um mês É um mês Aí você acostuma E a seta Às vezes você passa um ano Às vezes você vai dar a seta Você liga o limpador Nossa Ô, mongol É direto É direto Você vai dar farol alto Você joga água no vidro Entendeu? É direto É porque é o contrário Aquilo ali Mas a posição das marchas É a mesma também Só que o que muda O que eu acho mais complicado São as alavancas No drift a gente não usa isso Então Eu acho que o mais difícil É isso Aí puxar o freio de mão ali Com a mão Eu acho que eu tenho um pouquinho de dificuldade Mas o carro japonês Ele tem um chão maravilhoso Pra fazer drift Só que As BMW Hoje em dia As BMW Elas Conseguiram também Assim Várias Várias peças Os engenheiros Americano Europeu e tal Os caras desenvolveram peças Pra BMW Que a BMW Ficou excelente De chão também Pra drift É Ficou muito bom Então a BMW Hoje em dia Tá muito bom Assim Pra andar também Sabi